Conexão Itajubá está recebendo nesse momento aqui nas ondas da panorama a especialista em saúde coletiva professora da faculdade vencer lá o Brás Larissa Vinha Larissa é um prazer estar te recebendo aqui bom dia bom dia Otávio prazer é todo meu estar aqui mais uma vez com você representando a faculdade vencer lá o Brás e sempre mandando bem né Larissa Larissa a questão é a seguinte nós estamos aí o pessoal já tá ficando louco em casa essa é que é verdade ninguém tá mais aguentando essa situação esse negócio de usar máscara essa coisa asfixiando não pode abraçar não pode beijar não pode apertar não pode cumprimentar no aniversário do espaço essa loucura toda avô avó não pode ver neto neto não pode ver avó mãe não pode ver os avós os pais que já estão com mais de já estão em idade avançada e essa coisa desagrada que aí o supermercado bota a máscara fica na fila do lado de fora tá um sem falar de quem perdeu emprego quem tá precisando auxílio emergencial e por aí vai eu não vou perguntar pra você até quando nesse momento nem tem como responder mas o fato é que todos estão ansiosos por uma flexibilização vamos todo mundo sente falta de sair no final de semana ou ir a um restaurante a um barzinho tomar uma cerveja e nada disso tá podendo acontecer e do outro lado nós estamos aí com a chegada do inverno agora começou a ficar frio é a época que aparece até mais casos de gripe né síndrome de gripal nós temos eh visto aqui inclusive nos dados da prefeitura Itajubar que nós estamos aí com eh mil e noventa e oito casos de síndrome de síndrome de gripal e aumentando rapidamente e também estamos já com quarenta e três casos confirmados de covid como é que fica essa equação Larissa ao mesmo tempo pessoal quer sei a liberdade tá na época da 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 contaminação acelerar então Otávio já começo dando puxão de orelha em todo mundo opa ainda bem que eu tô com o de fone de ouvido minhas orelhas estão protegidas a verdade tem que ser dita se as pessoas tivessem respeitado a quarentena de maneira correta já tinha passado é mesmo com certeza se a pessoa as pessoas tivessem a consciência né tivesse mantido o isolamento social não tivesse tido esse deslocamento dos grandes centros para para o interior isso já teria com certeza se não passado já teria diminuído muito né e nós estaríamos já vivendo a nossas novas adaptações aqui né mas infelizmente isso não foi feito né não tem sido feito de maneira eficaz ainda isso a gente você fala em termos globais em termos assim brasileiros em termos mineiro em termos de regionais então eu falo assim da onde eu falo né daqui de Itajubá que eu nem saio daqui de Itajubá para falar a verdade né ninguém tá saindo ninguém sai mas claro que isso é uma é um reflexo brasileiro né e nós temos visto que aí muitos países já conseguiram já estão conseguindo sair dessa pandemia né alguns países já estão e nós ainda estamos caminhando a paz bem bem lentos né e isso justifica-se também é essa questão de estranhamento que causa ansiedade que ansiedade é uma coisa normal é nata do ser humano certo o que não pode é se tornar é uma ansiedade patológica né que aí quando se torna uma ansiedade patológica a pessoa precisa ir é de buscar né um acompanhamento médico né psicológico pra pra esse tratamento né quando começa a atrapalhar já as suas atividades diárias vamos dizer assim mas Larissa agora é com a chegada do frio o frio tá chegando o pessoal viu quatro graus celsius dando uns dez dias atrás mas ainda não é nem inverno né então o inverno pode ser uma promessa de mais frio não é a época em que as pessoas também ficam mais suscetíveis a contra a contra esses tipos de problemas respiratórios sim com certeza com certeza isso vai eu acredito que tem de aumentar essas questões de síndromes gripais né sim é pela condição do do ambiente do tempo isso já é característico dessa época né então tem de aumentar e as pessoas vão ficar ainda mais desesperadas ainda porque os sintomas ainda do coronavírus fica um pouco indefinido ainda estão em muitos estudos e as pessoas podem até confundir no início pode no início vai haver essa confusão né com certeza eu acredito que sim vai haver essa confusão porque afeta a questão respiratória né e assim o coronavírus não somente a ataca né vamos dizer assim a nível pulmonar em que a pessoa sente falta de ar e tudo mais já tem casos que a pessoa sente uma falta de paladar uma falta de olfato né que é característico de uma síndrome gripal e às vezes a pessoa não sabe ou se confunde né com relação a isso mas eu acredito que tem de aumentar assim no inverno como como é característico da nossa época mesmo de inverno ter essas síndromes gripais mesmo. Então ok então nós temos o vamos ter um aumento de síndrome gripal que é normal mas isso significa que nós vamos ter também aumento de contaminação da covid de aumento de casos da da covid? então isso é um pouco delicado afirmar que sim ou que não né mas eu acho que tem de aumentar uma opinião pessoal eu acho que vai aumentar. Existe a maior probabilidade né? Eu acho eu acredito eu Larissa acredito que tem de aumentar um pouco mais agora no inverno sim. Mas se as pessoas conseguirem né com e desde o início isso eu lembro que nós temos de desde a nossa primeira entrevista né Larissa? Sim. Ia ser difícil. Uhum. E como tá todo mundo percebendo que tá sendo né? É uma das coisas que é interessante eu até dei o exemplo de que pra você se recuperar de determinados problemas de saúde o que você tem que fazer é repousar. Repousar é uma coisa teoricamente sempre né? Ficar na cama né? Descansando. Agora quem que aguenta? Pois é. Não é? Quem que aguenta ficar cinco dias de cama? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta aí mas aparentemente não daria trabalho mas é muito difícil e a gente percebe essa dificuldade hoje no nosso dia a dia e entre outras coisas lutando contra o medo. Sim. Com certeza. E se for olhar né? Eh pras notícias nossas aqui de Itajubá e região os casos de suicídio aumentaram né? Tem-se bastante casos de suicídios não não vou entrar no método de de motivos e tudo mais mas por que não às vezes tá relacionado a essa questão de isolamento não sabe o que a pessoa. Depressão né? Passando em casa depressão então tudo isso influencia e muito né? Isso é interessante porque muito pode ser também a falta de perspectiva das pessoas né? Do desemprego perdeu o emprego não sabe como é que vai pagar as contas não tá conseguindo acessar eh a o caixa tem não tá conseguindo auxílio emergencial e tem mais ou menos umas onze milhões de pessoas que estão nessa situação de não ainda não conseguiram fazer a sua retirada. E é uma bobagem Otávio as pessoas falaram que é de fácil acesso esse caixa tem né? Porque a pessoa precisa ter acesso ao celular, precisa ter acesso à internet, precisa ter acesso ao ao computador se não o celular, tem que saber é fazer todo cadastro né? Recebe senha daqui, senha dali, tem que verificar o e-mail, então não são todas as pessoas que estão tendo né? O acesso aí ao ao auxílio né? Larissa é do meu time. Exatamente isso que nós temos dito aqui né Larissa? Se se supõe quando se colocam esses aplicativos à disposição dizendo ah é fácil que todo mundo sabe lidar com essa tecnologia. Muito pelo contrário. Não é verdade. Não é isso não é verdade porque muitas pessoas não tem nem acesso à internet. Uhum. Então eh eh precisa de graças a Deus ainda tem instituições como a OAB aqui em Itajubá que tá prestando esse auxílio aí cedendo internet mas cedendo orientações mas é uma coisa complicada é uma coisa angustiante e angústia como nós já falamos em outra oportunidade também ajuda o sistema sistema imunológico a dar uma baixada e torna as pessoas suscetíveis também a doenças né? Com certeza. O estresse né? Toda essa condição que a gente tá passando a quantidade de de gente que eu tenho tido contato em unidades básicas de saúde crianças com eh crise de ansiedade muito grande crianças porque eh não estão indo na escola não estão tendo contato com os colegas então assim tá aumentando muito e é muito preocupante pra gente que é da área da saúde né? A gente tem que ampliar aí essa nossa visão até mesmo pras crianças não somente pros adultos crianças idosos jovens né? Ninguém está isento aí de passar por por essa situação. Ô Larissa existe ainda uma corrente de pessoas que eh pensa que a doença é uma coisa que não é pode não ser muito grave ou que não é muito grave não porque eu sou forte eu sou atleta eu sou isso eu sou jovem sou isso eu sou aquilo não vou pegar e aí o que que você pode falar pra essas pessoas? Que isso não existe né? Que ela tá dando sorte pro azar. Não existe nenhuma vidraça que não tome uma pedrada e quebra. Não é. É eu até tava conversando ontem que assim essas coisas parecem ser muito longe da gente até que nos atinja ou atinge alguém que está do nosso lado. Aí sim nós vamos ter o real valor pra pra essa situação que a gente tá vivendo né? Tomar o maior cuidado. Ô Larissa você como especialista em saúde coletiva o que é que você recomenda pro momento atual? Porque cada momento é um momento né? Sim. O que que você recomenda pra essa fase que estamos vivendo aqui em Tazubai na nossa micro região? Primeiro que é na verdade eu não tô entendendo a necessidade do centro tá lotado. Eu não compreendo de verdade. Eu sei que as pessoas têm necessidade aí de tá realizando os pagamentos né? Mas eu não entendo por que que eu sempre eu sempre saio quando eu saio de carro pra trabalhar tá lotado a Major Bela, Rua Nova assim de perder de vista a quantidade de carro. Então não tô entendendo essa situação. Então a primeira coisa que eu recomendo é organização né? Organização nas suas atividades. Eu vou tirar um dia pra ir no banco, já vou pagar minha conta em determinada loja, já faço a minha compra aí no supermercado e um dia só. Não tem necessidade de eu ficar saindo todos os dias. Se movimentando né? É não tem. Eu não vejo essa necessidade né? Então o primeiro ponto é a organização. O segundo ponto é realmente essas questões de higiênica a gente tem que manter, tem que bater na tecla né? Com relação a isso. O pessoal tá esquecendo de lavar a mão né? Antiga todo lá. Lava a mão cinco vezes por dia. O que tá valendo naquela época, quando a gente começou há uns dois, três meses atrás, tá valendo ainda né Larissa? Com certeza. E assim, as pessoas elas ficam às vezes só no álcool, só no álcool. Depois eu não sei se as pessoas têm essa percepção que a mão fica belada de tanto álcool que passa na mão e às vezes tá sujo, continua passando álcool e já não tá adiantando mais nada. Então nada melhor que água, sabão, água corrente, lavar bem as mãos. Não tive, não tenho como lavar a mão agora. Aí eu faço uso do álcool em gel né? Então essas questões de gente são primordiais, essas questões de organização são primordiais. Não é menosprezar o vírus, que o vírus tá entre nós né? Querendo ou não, é um vírus invisível né? Mas ele causa um malefício aí muito grande pra nossa saúde. Temos dois óbitos aqui em Itajubá, que poderia ser alguém da minha família, poderia ser alguém da família que tá ouvindo né? E que é por prevenção, eu não quero que seja da minha família e eu acredito que ninguém quer que seja. Então tomar o maior cuidado possível com relação a isso. E com relação a essas doenças psíquicas que podem sim aparecer nessas condições de isolamento, a pessoa que já está mais restrita em casa, tem essa possibilidade, porque tem gente que não tem essa possibilidade, tem que sair, tem que trabalhar, tem que ir pra linha de frente ou tem que trabalhar algum serviço essencial, tem que realmente sair pra trabalhar. Mas essas pessoas que estão mais restritas em casa, buscar né? Algum lazer pra fazer. Com certeza tem algo que a gente gosta de fazer em casa, então buscar realmente ocupar a cabeça pra não desenvolver esses transtornos aí que que tem de aumentar e que na nossa cidade já é muito grande, é muito elevado. É verdade. Bom, aqui tem uma internauta perguntando, gostaria de saber sobre estudantes das faculdades que estão indo e voltando de suas cidades pra Itajubá pra se pode trazer ouvidos? Eles estão eles estão vindo só pra buscar suas coisas. Não tá em aula, mas tá fazendo transporte, sei lá, de alguma coisa que precise. Não, mas se ele estiver tomando todo o cuidado possível de higiene, de isolamento, de uso de máscara, não vejo assim, é grande problema. Claro que não pode ficar deslocando todo momento, né? Então eu organizei, vou levar agora, então vou levar o meu essencial, não tem por que eu ficar indo e voltando também, né? Sim, ok. Ok, trazer roupa pra mamãe lavar em casa, né? Essas coisas, né? Não tem por que. Lavar lá. É, aprende a lavar em casa, né? Isso. Larissa, muito obrigado por essa entrevista, tem mais questões chegando aqui, mas eu vou, algumas questões eu vou até passar pro doutor Bruno Michel na nossa próxima entrevista e eu agradeço muito mais uma vez a você e a faculdade, vem ser lá o Brás que liberou você pra ver o nosso programa, pra bater esse papo esclarecedor. Eu que agradeço, Otávio. Pra todo mundo, tá ok? Essa é a Larissa Vinhas, professora da faculdade, vem ser lá o Brás, especialista em saúde coletiva, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. E agora lá? E agora lá?